O cara da porra, fazendo birimbolo, por que que não vai botar uma internet aí pra tu dar aula, né? Vou fazer agora. Na verdade, pô, que bom. Cadê o Pedro? Cadê os Pedro? Poxa, oxa. Minha internet é caída aqui. Vou falar um pouco disso aí. Ai, esse kimono do Leandrinho tá caro, mas não é o kimono do tamanho certo. Ele cresceu, cara. Quarentena, quarentena. Aí, Pedro. Tamaciano do Arte. Fala aí, irmão. Já tem o... Galera, vocês vão falar um pouquinho da aula, cara? Bom dia, será assim? Bom dia, bom dia. É o seguinte, vou dar um último de todo mundo. Ei, filha. O que falou, o senhor Apentino, o último de todo mundo aí, e Pedro também, quem quiser falar alguma coisa, tá? Boa tarde. Água de rápido tá sinistra, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Vai, Serafim, vai tirar do mútuo teu aí. Serafim, você precisa tirar o mútuo do seu, que o Pedro deu um mútuo agora no todo mundo. Tira do seu aí. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, 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 tirei. Tirei, tirei. Então, galera, eu não sei se tem quantas pessoas podem me escutar ainda, mas é até um pouco... Eu fico um pouco nervoso, embora eu dê aula há muito tempo, cara. Fico um pouco nervoso que eu tive ferramenta, eu tinha falado no começo. Não é uma coisa normal pra mim dar aula, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, por sempre. E só pra galera se ligar, eu não queria dar uma... não quero mostrar posições, cara. Eu quero mostrar os detalhes de como a gente pode melhorar nossa aula, até respeitando até a individualidade. Cada um faz a posição de uma maneira, porque existe certo e errado, assim, a gente... O importante, uma máxima que existe é que os fins justificam os meios. É tudo da regra, assim, né? Se você usar pra conseguir os pontos, eu acho que tá porque é válido. Então, cara, eu queria só mostrar pra galera que eu soube. Às vezes a gente pula os detalhes, a gente tem que fazer uma progressão cada vez. A gente começa a dar uma certa posição e no ensino pro aluno, pro próprio parceiro, como é que ele chega naquela posição. Então, eu vou fazer uma... Na primeira... Na primeira... Vou tentar, nesse primeiro instante, fazer um... Eu vou tentar fazer de um... Fazer um educativo pra você começar a cantar um berimbolo. Então, eu tentei buscar uma posição bem... Fio, sweep, berimbolo. Eu tentei... A ideia é conseguir fazer um link simples com a composta. Se não aprender... Você vai pular o composto, sabe qual é? A ideia é mostrar que quase... As posições fundamentais, mas bem ensinadas, Elas vão te ajudar a desenvolver um jiu-jitsu alto também. Pra você fazer de um burro. Você tem que saber tudo. Então, eu vou tentar fazer aqui, só demonstrar no começo. Se tiver alguma pergunta, eu vou falando aí, galera. Eu, na medida do possível, vou tentar ajudar aí. Tem gente pra caralho aqui. E ficar por lá, por causa de um jiu-jitsu. A princípio, o que eu quero que a galera é pequena, É a importância de você fazer trabalhar a canela cruzada no lado do homem, E empurrar até o adversário. Pelo segundo momento, como eu tinha falado, Porque a gente vai tentar fazer uma avaliação, Eu vou começar igual. Ele vai começar a abrir a guarda. Eu vou cruzar minha canela no lado do homem dele, E vou começar a se livrar no lado. Ele vai levantar a perna direita. Na hora que ele levantar a perna direita, Eu vou levantar meu quadril pra perto do pé dele. Vou atravessar o gancho dela arriba. E a importância da primeira posição, Eu vou continuar mantendo a pressão do cílio suíte, Da minha canela no abdome dele, E vou brigar ela a sentar. Uma vez sentado, eu vou temporar. Falta o espaço. Eu vou repetir, vou tentar fazer mais devagar. Mas independente da posição, Eu quero que a galera entenda o feeling. Você tem que fazer um... Em judô, é rei hakun, reka o azar. É encadeamento de técnico. Você não vai fazer nada isolado. Lógico que a primeira posição era pra raspar. Mas a primeira alternativa, Quando o cara tá sendo desequilibrado pro lado direito, Você tem que ensinar pro seu aluno também, Ele vai botar a perna direita no chão. Ainda mais se ele não tem o braço. A gente vai buscar uma maneira, Não que essa posição vai servir, Que você vai chegar no prêmio, Vai encaixar um cílio suíte, Pro restar de berimbolo. Eu só quero que os alunos entendam, E que os professores também entendam, A importância de fazer um link. Não é começar uma posição... Eu vejo muita gente ensinando berimbolo assim, Levanta a perna direita. Aí você tá aqui, Como é que você chegou ali? Essa é a ideia que eu quero passar pra galera. Como é que você chegou ali? As posições não caem do céu, cara. O cara fala, Vou te ensinar um berimbolo, Então você já começa com o deep del arriba, Com a pegada cruzada, Com a pegada na manga. Como é que você chegou ali? É só essa ideia. E pra gente conseguir demonstrar isso, Visualizar isso, Eu vou fazer, Eu tentei fazer, Tentei explorar do... Vou fazer mais uma vez, A galera faz, Eu vou dar uma olhadinha, Mas tentei fazer esse link entre o mais simples, Que é uma das posições que a gente faz, Que é o cílio suíte, Para o berimbolo. Vou fazer mais uma vez. O que eu quero passar é você entender o fundamento, O desequilíbrio que eu vou dar, Vai ser com a minha canela no abdômen dele, Chutando ele pra trás. Isso vai acontecer, Começa a brevoar. Isso vai acontecer no cílio suíte, E vai acontecer na hora que eu tiver o berimbolo. Eu não faço berimbolo indo pras costas. Vou dar a Marcela, Comentou dia desse. Eu sou ruim de fazer berimbolo indo pras costas, Mas eu consigo às vezes inverter e raspar. Mas, O ideal, Mais uma vez, Não quero ser muito chato, Mas é entender o porquê Dessas duas posições. Mas a gente tem que ter uma progressão pedagógica Que a gente vai ensinar. E a gente tem que fazer um link, Mostrar pro nosso aluno Como que ele chega às posições. Não só como ele faz as posições. Beleza? O Pedro pode abrir agora, Se alguém quiser fazer, Pode dar uma olhada, Se eu quiser ajudar. Eu não sei como vai funcionar agora, Mas vamos continuar. Se alguém quiser que eu repita, Fala aí, por favor. Não, é isso mesmo. Deixa o pessoal fazer um pouco aí, E falar aquela coisa que o... Eu acho que a ideia é ótima De mostrar essa coisa De como é que a gente chega Nas posições, Porque, na verdade, É o que a gente precisa, né? O que a gente vai deixar Para perguntas No final da aula do Leopoldo. Ah, sim, eu desculpe. Isso, Vamos evitar de fazer pergunta agora, Para a gente, Para o cara poder dar a aula inteira dele, Para o professor poder dar a aula, Tanto o Serafim, Quanto o Leopoldo. E quem tiver pergunta, Escreve lá no chat, E depois eu vou guardando as perguntas, Quando acabar a aula do Leopoldo, A gente volta para o Serafim para o Leopoldo, E aí, Quem tiver pergunta, A gente vai responder, Os professores vão respondendo também. Entendeu? Quem quiser sair, Contigo, Serafim, Vou botar um botinho. Mas eu queria ver as pessoas fazendo, Como é que eu faço? Vou só passar para o lado aqui. Você tem alguém? Só para eu dar uma olhada. Tem a galera comentando lá no chat, Sobre a maneira de vestir da qual câmera seria melhor. Vou dar uma olhada aqui, E aí eu respondo para a galera. Teto? Alguém pediu para repetir aí uma vez também, Mas o pessoal, Tem bastante gente sem que morre, Mas tem gente fazendo também. Professor, Tem como repetir aí para mim, Que eu estou com um boneco aqui, Eu estou assim, parceiro. Por favor. Por favor. Por favor. Flávio, Flávio. Flávio. Flávio, repete uma vez a conversão, Flávio. Não. 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 Está mudo aí, Pintinho. Está no mudo, Flávio. Está no mudo, Flávio. Agora foi. Eu não estou ouvindo, não, gente. Espera aí. Ah, está no mudo, Flávio. Deixa eu tirar. Acho que ele tirou, Coloquei ele de novo, Sem querer. Não, eu estou avisando que o senhor vai fazer. É porque está no... Agora foi. Agora foi. Agora foi. Então, O que a gente pode fazer, cara, Na parte que a gente trabalha os fundamentos no treino, A primeira coisa que a gente vai fazer, A gente vai fazer uma frente para ele, Cruzando a perna. Como se fosse um atidorário mesmo. Faz uma saída do esquadril, E cruza a perna. No segundo momento, A gente vai fazer a frente. Eu vou fazer uma saída do esquadril. Algumas pessoas já fez que o derivou, Sem fazer o esquadril, Mas, Não, a letra é do qual o corpo eu sabia. Eu vou fazer uma saída do esquadril, E a minha perna. Envolve. Feito esses dois movimentos, Eu vou pegar meu partner, Vou tentar, Vou fazer, Agora vou repetir, Com a resistência, O mesmo movimento que eu fiz. O mesmo movimento que eu fiz. O mesmo movimento, O segundo movimento, Eu cruzo, Na hora que eu for chutar, Ele levanta a perna. Eu giro para cima do pé dele. Vou atravessar meu delarino, Mantenha a pressão, troca a minha pegada E obriga-lhe a sentar Uma das vezes ele vai pegar pra voltar aqui É a hora que eu vou Pra ir pra ele embaixo Vou manter a pressão, vou trocar a pegada pra faixa Vou ver durante ele embaixo Mas ele vai oferecer Eu acho que ele vai oferecer uma resistência Mas eu quero trabalhar no piano Mais uma vez É a progressão do simples Pro complexo Eu vou fazer Um movimento mais simples que tem É o primeiro Acho que tá no leção pré, lá no começo E dali eu vou fazer o veribolo Só a gente tem que aproveitar A mecânica Aprender o básico Pra gente conseguir fazer o mais complexo Vou fazer mais uma vez, galera Depois eu vou Achar a galera a fazer mais Aí a gente No final a gente tenta corrigir Entendeu, né? Se precisar, né? Mais uma vez Pegada cruzada A gente tem essa defesa Agora que não se lembra A bola que gosta dela Eu gosto no caso de pegada Tem gente que não troca E mantém a pegada na bola Você vai controlar ele E pega em bola Só que ele não vai levantar na técnica E pula em breve Beleza? Beleza Pedro, faz aí Duarte que eu venho Pra você fazer duas vezes O meu interesse É uma porcaria Tive que vir aqui pra escada Tô um pacote Vai travar Vai travar, hein Os velhos Era fim? Ah, rapaz Já mostrei pra ele esses dias Oi? Era fim? Dá pra você fazer O outro lado? Pra gente observar O outro lado Você entra Outro lado Só virar Por favor Não, não Não, não Pede pra fazer com a perna Não dá de sacanagem Não, é só virar É só virar É só virar Vamos bem Vamos bem Pô, vem pra você fazer o outro lado Faz a perna direito Fui o quadril Victor Grover Lucila Suífe Quase o arrasco do Leandro Viu? Bota o dela Riva Eu troco a pegada Da manga Calcanhar Chuca de outro lado E caiu E a tua cabeça Troca o jogador O jogador O jogador O jogador Eu não te diria Esse mesmo Eu vou entender No final Deu uma embolada Ali que eu tava falando E fazendo Deu uma embolada O importante é chegar nos dois pontos O importante é chegar nos dois pontos Os fins justificam os meses Eu comecei a aula Sabendo a regra Você te ajuda a jogar 15 minutos Eu vou ver a galã fazendo aqui Eu vou ver a galã A galera tá fazendo com boneco Até a iniciativa é boa Mas é um pouco mais difícil Beleza? Beleza? Dá uma olhada ali Eu não consigo achar aqui Quem tá falando, desculpa Tem bastante gente online Eu tô passando pra um lado e pro outro Que eu poderia ver Mas Tá no vídeo do Regis Vou mexer aqui Faz mais uma vez ali, por favor Vou fazer Vou fazer Beleza, velho Eu tô meio perdido aqui Tem bastante gente na chama Não posso gostar Então Só pra Às vezes Não é uma posição muito comum A ideia, na verdade Vai fazer uma sequência Não foi fazer uma sequência funcional demais A ideia A ideia Você tem que trabalhar bem no básico Pra você conseguir chegar no complexo Então por isso eu escolhi um selo seu e um peribolo A princípio Os domínios O controle De manga Bola A canela atravessando o homem Começa bem parecido Na hora que ele levantar a terra Pra defender Eu vou fugir meu quadril Vou colocar meu de la rima Eu troca a pegada Mas é importante É a mecânica Do sino frito Eu vou chupando Ele tá lá Aqui eu vou girar sobre o meu ombro Vou trocar o mancho Vou subir na redbreg Vou subir na meia guarda Não posso me acabar com o seu É importante você entender no Eu vou ter vários detalhes Você pode ter uma galera que é diferente Eu vou com as costas Mas Mais uma vez A ideia é fazer a coleção Do simples com composto Uma parada fácil Uma parada mais rápida Pareceu Regis Regis me perguntou, foi? É, Regis me perguntou E o Jean Valeu, Pintinho Valeu, Pintinho Obrigado Cara Entendi Faltou algum detalhe Alguma coisa Eu vou poder ajudar aí, cara Agora A gente ainda tem mais 10 minutos Eu tinha falado com o Pedro Eu vou mostrar uns detalhes É até engraçado Que por muitas vezes A galera Os mais 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 próximos até Bota uma pilha Às vezes que eu amarro Que eu treino Mas eu vou ensinar uns detalhes Pra você amarrar Amarrar não Pra você se posicionar Com qualidade Você não precisa Fazer força E brigar o tempo todo Você precisa aplicar força O Matraca falou isso Na semana passada Os pontos de aplicação de força Que são Ombro, quadril E pescoço Cabeça, no caso E se você conseguir dominar Pelo menos 2 Desses 3 pontos Você vai conseguir Vai conseguir ficar em posições confortáveis Por mais tempo Vai gastar menos força Outra coisa que eu vou falar Até lembrando do Matraca de novo Qual é, Pedro? É um exercício que eu faço Um exercício que eu faço Que é contra a guarda de gancho Contra o butterfly guard É uma coisa bem simples É uma Quando você entende a ideia O troço fica bem simples Eu vou mostrar aqui Só um exercício Quando a galera faz agachamento Eu já mostrei isso Pra quem faz aula comigo Eu já mostrei algumas vezes Quando a galera faz agachamento Não vai dar pra ver meu corpo todo Mas o potência Dá pra ver minhas pernas Você tem força Até 90 graus A não ser esses caras Que fazem um agachamento Bem profundo Quando você tem menos de 90 graus Sua perna começa a não ter força Então Só pra lembrar do pênalti Na semana passada Da aula deles Quando o cara senta Ele se posiciona Pra te raspar No butterfly guard Se você se movimenta Um pouco pra trás A galera tem mania De sentar No próprio quadril Eu tô mantendo Um ângulo de 90 Que pra ele Que é favorável Pra ele Pra me desequilibrar A primeira coisa Que eu costumo fazer Eu me aproximo dele Eu faço o calcanhar dele Colar No próprio glúte Se você for lembrar Do treinamento físico Um agachamento aqui É mais difícil de fazer Um agachamento bem profundo É mais difícil de fazer Senão você precisa de mais força Começou o cara Fazer guarda-gosta O butterfly guarda A primeira coisa Que eu faço Ainda mais quando ele se posiciona Eu vou mostrar Dois detalhes aqui Ele faz uma pegada Em cima do meu cotovelo E outra embaixo Do meu braço A maneira da galera Tenta fugir Eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui Uma maneira de aceitar E trocar o jogo dele Se você for lembrar Por favor Eu vou Essa manga Que ele tá no cotovelo Eu não vou tirar Eu vou colocar Mais difícil A manga que tá por cima Eu vou virar O meu cotovelo pra dentro Mas primeiro Eu vou atrapalhar Na alavanca dele De 90 graus Eu vou colar nele E vou fazer o movimento Portado O lado que ele tá por cima A galera tem Muita gente A gente vai A maioria A tentaria fazer aqui É tirar o braço Porque ele tá te segurando Se ele tá te puxando pra dentro Be like water Se ele tá te puxando pra dentro Você vai colocar o braço pra dentro O outro lado Você vai fechar Eu vou dar um movimento Igual um Um volante mesmo Vou trocar o lado Subo o meu lado Que tá Debaixo do braço dele E baixo o meu braço Que tá subindo o braço dele Colando o calcanhar na bunda Eu vou fazer isso Eu posso chegar na linha Ou posso passar arrastando Chegando ao lado Eu fico com a ajuda Pra mim Não Não Então Assim Chegando ao lado Esse é outro detalhe A grande maioria das pessoas Já tenta buscar o controle no peito O que a gente vai fazer? A gente vai voltar Matando o quadril dele Depois eu vou brigar com o braço Eu havia falado no começo Os pontos que a gente vai tentar dominar Uma vez que eu cheguei ao lado Independente do que eu faça Eu tenho que dominar o quadril Ou tentar dominar o ombro Agora eu vou fazer só de novo Essa do ombro Isso aqui é só umas ideias Pra galera Tentar entender os movimentos Fica mais fácil de defender E brigar muito Então a gente vai fazer Se eu afastei Ele aumenta o ângulo da perna E vai me jogar Eu colo Eu colo nele O braço que ele tá me segurando Por baixo do braço dele Eu não tento tirar Eu coloco ele mais dentro O outro lado eu fecho E desiste o outro lado Cheguei ao lado Eu não brigo pra chegar lá em cima Eu dou um espaço Entre o meu quadril e o quadril dele Eu volto No leg drag Já passei Fica mais difícil Uma vez que o quadril dele Uma vez que o quadril dele tá fora do chão Ele só vira pra esquerda O lado direito do quadril dele A primeira coisa que ele tem que fazer Pra virar pra direita É botar o quadril no chão Se ele não fizer o quadril no chão Ele vai ficar virando E me trazendo as costas Aí eu avanço Se eu senti que ele vira o espaço Eu avanço Mais uma vez Como eu disse antes A ideia não é ensinar ninguém Pra tomar guarda Eu não vim mostrando Não quero mostrar uma passagem de guarda Eu quero mostrar Que o que você já faz Pode ser mais bem feito Se você às vezes parar de fazer uma automática E pensar em cada movimento O que você vai fazer Lógico que na teoria é muito mais fácil na prática Mas se você não tentar Se você não praticar Com a situação vai ter errado Tá certo Te abraçou e segurou teu cotovelo Presta atenção do lado Que ele segura meu cotovelo Minha mão vai pra baixo E pra dentro Eu não tiro o braço Atenção no gancho dele aqui Eu não tento fugir do jogo dele Eu colo o calcanhar dele na bunda Que ele não tem mais alavanca Eu não preciso fugir Depois eu tiro ele pro lado Se eu cair na meia Às vezes o cara vai prender na meia guarda Ah, mas eu vou virar pro lado Ele vai cair Você tava prestes a ser raspado Você ganhou a meia Com os dois braços esgrimados A troca valeu Só que você pensar por esse lado Ah, toda hora você vai bater passado Pra fazer três com o outro Mas, mais uma vez Avaliando números Aqui tá 70 pra ele E 30 pra mim Eu vou colar Eu vou virar Não, cair na meia Já ficou 60, 40 Eu já tirei o jogo Já tem mais possibilidade De eu passar Com os dois braços esgrimados E o que ele repou Então é fazer o que a gente já faz Melhorando a própria qualidade Outro detalhe que eu queria mostrar Essa segunda parte Que vai ter um tempo muito hábil Pra galera fazer Como tem uma galera fazendo 5 monos também Eu também fiz É difícil conseguir um parceiro Eu fiquei sufocado Os amigos aqui Pra conseguir fazer uma Aula na casa deles É É É a segunda parte Vai ser mais teórica mesmo Eu quero que a galera não entenda Nem precisa fazer não Eu quero que entenda Que com 90 graus O cara tem força Se o cara tá fazendo guarda Eu acho que isso Eu subo na perna dele Eu não fujo dele Eu subo na perna dele Eu colo na bunda Aqui eu vou matar a força dele Se eu der um espaço Aqui Eu vou estar trabalhando A ideia é de Qualquer lugar que você faça Você conseguir aplicar Que eu tô tentando mostrar Outro Detalhe que eu queria mostrar também Se acabar Pra não atrapalhar O meu corpo também Sobre Serafim Serafim, desculpa Pode mostrar essa segunda De novo aí Por favor Que ficou um pouco fora Do ângulo da câmera Mostra de um outro ângulo A segunda aí Na verdade Eu nem fiz a posição Os detalhezinhos aí Por favor Aqui assim Segredo aí agora Serafim Mostra o segredo aí Agora Mostra o segredo Mostra aí Mostra aí Será que a galera quer ver Esse detalhe aí Vou mostrar então Vou mostrar então O segredo é aplicar a força É diminuir a alavanca dele E obrigar ele a trabalhar em adução Addução Porque ele não tem força Então eu vou subir no gancho dele Eu vou subir no gancho dele E vou virar pra dentro Aqui eu tenho um leg drag Com as pernas Quando você entende a mecânica Levador da domenclatura Acho que o leg drag só sai daqui Ou isso é o leg drag Mas se eu tiver com os ganchos de dentro Se eu quiser isso daqui Tem um leg drag Ele vai ter que trabalhar Com menos de 30 graus Pintinho, só um minuto Pessoal, vamos fechar o microfone aí Tem alguma criança falando Então não tá dando procura pro pessoal Por favor, fechar o microfone aí, galera É o microfone do Pintinho É a Paloma e a Edugui Não é o dele não Não tô nem em casa É o meu 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 Mais uma vez Pra gente não tomar o tempo do Leopoldo também A ideia é trabalhar com mecânica Eu vou Evitar que ele tenha mais de 90 graus Eu vou brigar E trabalhar em adição e amizoução Não em flexão e extensão A força tá aqui Se eu faço isso Aceito o jogo Faço isso Pesado E vira o quadril dele pra dentro Pode ser que eu não passe Mas aqui ele não vai me raspar não Ele vai ter que um trabalhinho Até ele me depor a guarda aqui Que vai ser de repente suficiente Pra você se ajeitar mais Beleza? Então os tegredos dessa primeira Evitar trabalhar contra a flexão e extensão Ainda mais com mais de 45 graus É simples Parece que eu tô querendo aparecer Que a aula tá querendo ser assim Mas é simples É simples Vamos pensar nisso O cara tem força Te empurrando Ou abrir e fechando Você tem força te empurrando O brilho é abrir e fechar, cara O brilho é abrir e fechar Vamos Aí sim Volta naquela pilha Que a galera não coloca Aí eu sei assim Para Cara, se o cara não tá fazendo nada Você também não precisa Ter riscar de voz Às vezes tem que deixar ele errar Vou mostrar mais um detalhe aqui De Como que É simples você E você tem que Conseguir Fazer outras situações Eu tava falando Os mais cedo Elas são as mais básicas também Quando eu faço uma Kimura Kimura é um ataque No cotovelo Mas a articulação mais forte Do braço É o ombro Se eu seguro Só aqui embaixo O Leandro joga o peso Em cima de mim E me mata Porque o ombro dele Tá solto Volta Por favor Se eu subo E tô vendo o ombro dele O ombro dele Tenta me maçalho agora Só vou empurrar o braço Se ele pegar Aí pô Mas quando que eu vou fazer uma Kimura assim? Você não precisa fazer uma Kimura assim Mas quando você fizer um homoprata Independente de cruzar O Vinicinho falou de esticar semana passada Quando você estica O que você tá fazendo? Teu peso tá em cima do ombro Acontece muitas vezes Que a galera faz um homoprata aqui Faz postura Faz postura Não faz postura mesmo O ombro dele tá solto Aí tem uma galera que vem Faz uma pegada aqui por dentro Tem outros que esticam a perna Mas muitas das vezes é automático Você não precisa fazer uma automática Pra você aprender Você tem que lembrar Que tem que dominar o ombro dele Pode fazer assim Mas eu quero é o ombro dele É chave de homoprata Não é cotovelo Escápula Então a gente tem que Começar a ensinar detalhes E atrever detalhes Vai funcionar mais A gente se afastar Fazer um homoprata Lógico que vai Às vezes Pô O cara funciona Mas a maioria dos caras Que faz Que funciona Mata o ombro E não te ensina A matar o ombro Não te ensina Acabou Minha bateria Deu pra entender Essa última parte Galera? Umas coisas simples Que todo mundo faz Eu acredito que no grupo Que tá assistindo Pelo menos 95% Das pessoas fazem Mas faz Porque a faixa preta Cascagura faça Porque treina Há 20 anos Porque atendeu Mas se você só parar E pensar Por que eu tô fazendo Essa parada aqui? Por que eu seguro Por que eu não seguro No ombro? Por que eu segurei No cotovelo? Por que eu fiz Sabe? Uns detalhes Que você vai se cobrando E você vai criando Um jiu-jitsu mais safe E às vezes Que eu falo Eu devo falar O cara ganha Uma posição E fica Eu vou me sentir seguro Eu só vou me mexer Quando for pra posição Mais segura ainda Não vou ficar trocando A galera tem que entender isso Quando você começa A dominar Não é fácil de fazer Não é porque você vai ensinar Isso que o seu aluno vai fazer Mas a gente tem a obrigação De ensinar Não o que vai acontecer Vou mostrar Só mais um último detalhe E aí eu vou abrir Para o Leopoldo Da aula dele aqui A gente A gente já começa Na verdade São dois detalhes Um é quando o cara abre Só para Todos os braços Eu vou sentir Igual assim Para criança Todos os braços Assim Quando você quer Abra o braço Alguém Você aplica a força Aqui Aqui Ou você Abre os braços Quando eu vou fazer Uma passagem de guarda De longe Dominão Fecha na mesa Por favor Para onde é Que minha canela Tem que se mexer Só lembrar Da mesma situação Que eu tenho que fazer Isso aqui Eu não quero quebrar A perna dele Eu quero abrir Então Acho que o Rodrigo Cavaco Ensinou aqui uma vez Um detalhe Se você buscar Colocar teu joelho Atrás do teu outro calcanhar Mantenha fechado Eu vou deslizar E vou tirar pra lá Atrás do teu calcanhar Lógico que aqui Fica um movimento exagerado Vai ser tão grande assim Mas se você quiser fazer assim Vou machucar o costinho Do meu amigo E depois vou ter que Começar a trabalhar tudo de novo Por enquanto Eu só agredi Eu não comecei a passar Tem hora Que você vai ficar aqui Pra manter uma boa postura Pra manter uma boa Pra defender Às vezes o movimento Mas se eu quiser abrir A perna dele Com uma maneira mais simples Eu vou deslizar Em cima da canela dele E mais uma vez Eu vou voltar Fazendo leg drag O tempo todo É sobre onde você aplica A tua força Se você tiver mais Vai funcionar mais ainda Mas é onde você aplica Beleza galera Eu O que eu acho Por favor Medi e-mail Medi e-mail Eu acho que eu vou Posso ter falado um pouco demais Às vezes eu emocionei Mas é a primeira vez Que eu tenho uma experiência Versa online Tem uma galera aí Que tem muito respeito Só em mostrar Qualquer exercício Para pessoas dessas Já me agradece Muito como coach Boa Serafim A cara do Bito Tá me deixando nervoso Jorge Neném Boa Serafim Boa Pintinho Posição louca Boa Serafim Muito bom Muito bom Desculpa aí Se eu falei demais E não passei Não cara Bom Bom demais Bom demais Muito boa Serafim Parabéns Boa Serafim Sinistro irmão Eu tenho dado bastante A aula em inglês Então eu não consigo Me soltar tanto Com o meu inglês Sério Quando eu vou fazer Uma parada de português De novo Eu preciso mais seguro Que eu tenho mais informações Boa Pintinho Muito bom Obrigado aí galera Irmão Aula 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 Parabéns 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 Pessoal No final Caramba Aula Valeu Pintinho O cara tá ali olhando E tá me deixando nervoso Pessoal No final A gente vai abrir Pra gente conversar um pouco Quem quiser perguntar Mais alguma posição Então eu acho que já vou conseguir Botar o kimono no final também Pra perguntar algumas coisas Quando acabar a aula do Leopoldo A gente vai continuar um pouco mais Quem quiser Pra gente tirar Alguma dúvida Dessas posições Em algum momento Também a gente vai ter Alguma Uma aula Que vai precisar Todo mundo Viu de kimono Pra gente fazer Um negócio mais Mais denso Mas Essas aulas Que a gente tá dando Será que é pra isso mesmo É pra gente entender Como é que as pessoas pensam Pra gente Pra gente Dividirem Detalhes de como elas pensam Sobre o jiu-jitsu Esse é o objetivo principal Pra gente pensar Sobre o jiu-jitsu Gira mais Leopoldo Cadê o Leopoldo? Tá o ar, né, Léo? Pintinho, obrigado, irmão Obrigado, Léo Bom demais Bom demais Pessoal, vou dar um vídeo Obrigado aí o Flavinho O Duarte E o E o Damaciano Por dar essa oportunidade aí Obrigado ao Pedrinho E ao Leandro aqui Que me ajudaram Com Me deram uma moral, cara Porque também Eu acho que Tem uma qualidade legal Os caras me ajudaram aqui Então Ah, foi legal, Bray Eu acho que Eu espero que a galera Tenha gostado mesmo Porque, pô Eu só não vou falar mais Porque eu vou atrapalhar o Leopoldo Pessoal, eu vou dar um mute Em todo mundo aqui Deixar pro Leopoldo Poder entrar Obrigado, cara Obrigado a vocês, cara Pintinho, no final Você No final você tem a oportunidade De falar também Legal você passar uma mensagem Um recado aí pra gente Quando acabar a aula do Leopoldo Valeu, irmão? Obrigado, hein? Foi nota mil Leopoldo, mete bronca, bicho Vambora, Lil O seu tá no mudo Tira aí Eu acho que tirou Do Leopoldo do mudo Não, é ele que tem que tirar Aí, Leopoldo Boa, Léo Pintinho, bota no mudo Tamo te vendo aí Pintinho Bota no mudo aí Vai, Lil Pedro, Pedro Pedro, que tem que mudar aí O áudio Pedro, muda o áudio Não, áudio não Mudou, mudou Gostei o spotlights dele Oi, rapaziada Boa tarde Assim como o Pintinho falou Esperando aí De como trabalhar dessa maneira Primeiramente eu queria Logicamente agradecer a oportunidade Eu me sinto muito orgulhoso De estar podendo dividir aí Essa aula com o Flávio Serafim O Pintinho Que é um grande amigo meu Considero como um dos meus professores também Eu tive a oportunidade de dar aula junto com ele E aprendi muito A gente deu aula junto durante um tempo Aprendi muito Apanhei muito Então Com certeza Estou muito honrado Também gostaria de agradecer aí A iniciativa Nosso comandante aí Pedro Duarte Flávio Ferreira Essa iniciativa De unir a rapaziada Dessa maneira Com aulas de Jiu-Jitsu Eu acho que No começo Eu fiquei um pouco assim Fiquei achando que Seria Difícil, né Tipo, a gente estar Interagindo dessa maneira Mas depois da primeira aula Pô Bombou Sem cabeça E permanece Bombando E tem sido muito interessante Pra gente manter aí o nosso Não só o nosso contato Como o espírito do Jiu-Jitsu vivo Porque Nesse momento A gente precisa estar Assim Utilizar Todos os ensinamentos de Jiu-Jitsu Que a gente Que a gente teve a A oportunidade aí De estar exposto Que é A resiliência Saber manter a calma Saber manter o autocontrole A disciplina Principalmente Enfim Não vou ficar falando muito também Hoje Eu queria Dividir com vocês Apenas um movimento Que eu gosto de fazer bastante Pra quem não me conhece Meu nome é Leopoldo Eu sou aluno do Professor Mário Reis Eu sou um dos supervisores Do projeto militar Aqui em Alaí E hoje Eu queria dividir com vocês Uma técnica Que eu gosto de fazer Que ela pode ser considerada Mais avançada Na verdade Eu acho que não é uma técnica Básica Pra Aluno faixa branca Embora Com o trabalho A gente pode conseguir Passar também É um ataque De homoplata É um setup Que eu faço Que eu acho Um pouco diferente Assim Bastante inesperado Ao contrário Do que possa parecer Não Não existe A necessidade De uma flexibilidade Muito grande Pra entrar Pra entrar A posição Então eu quero Que mesmo Aqueles Que acreditam Que não são Flexíveis Ah, mas isso Não é pra mim Não vai encaixar Eu quero Que preste atenção Nos detalhes Que a gente vai abordar Porque Você vai perceber Que é mais uma questão De posicionamento Do que flexibilidade Tá Quem quer um pouco De flexibilidade Mas Quem me conhece E sabe Que eu não sou O cara mais flexível E Eu consigo Entrar nessa posição Tá bom Pessoal aí Pedro 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 Duarte Se puder Conferir Eu tô com Tô com Um telefone ali Eu vi que o Pintinho tava Com essa tecnologia Aí eu resolvi Fazer o mesmo Tô com o celular ali Então a gente tem Duas Duas tomadas Aqui Tá Pra gente poder É Qual o nome Do outro Léo Qual o nome Do outro Lá pra eu entrar O nome Do outro Do outro Usuário Lá Pra eu trocar A câmera Eu tenho que Saber o nome Eu acho Que é Léo Léo iPhone Alguma coisa assim Tá bom Vou procurar Tá Essa técnica Que a gente vai Fazer Então É uma entrada De homoplata Ok Que parte De uma meia guarda Entendeu Por coincidência Né Porque eu e o Pintinho A gente não chegou A conversar Por coincidência Vai conectar um pouco Nessa técnica Que o Pintinho Passou de passagem Que até Diga-se Diga-se De passagem Que ele passou Muitas vezes A minha guarda Dessa maneira Então Eu já conheço Muito bem Essa passagem Aí Estava até falando Pra minha esposa Aqui Ah, esqueci de apresentar Essa aqui é a minha senhora Minha esposa Mariana Né Ela tá ali Pra ajudar Hoje É Então É um Contra-ataque Não é um contra-ataque É um ataque De homoplata Que parte Da meia guarda Uma comunicação Da meia guarda Pra uma guarda De gancho Tá Então vamos lá Tá me ouvindo legal Daqui Dá pra ouvir legal Eu tô ouvindo bem Eu tô ouvindo bem Achei o outro Angulo lá também Então Eu costumava fazer Uma meia guarda Que é uma meia guarda Fechada Que a galera Chama de Como é que é? Eu usava esse Escudo aqui O shield Fechava o ganchinho Lá atrás Com a mão na gola E sempre mantendo Esse braço Distante da minha cabeça Pra que eu não seja controlado Esse era o tipo Agora que eu fazia Porém Essa guarda fechada Aqui Eu crio Um atrito Muito grande Entre a gente Então quando eu pego Aquele cara Muito forte Ele facilmente Faça a pegada dele Por trás da minha cabeça No ponto da calça Ele tem uma alavanca Pra conseguir quebrar O meu cadeado Lá atrás E aí eu começo A me sentir mal Pra manter A guarda Segura Então eu comecei A fazer a guarda Ela aberta Dessa maneira Eu utilizo a minha canela Eu utilizo a minha canela Bem embaixo da axila Do meu companheiro de treino A mão da gola É importante que eu não faça ela lá dentro Porque eu também perco um pouco Do propósito Que eu entendo Da mão da gola Que é manter o ombro dela longe de mim Então eu gosto De pegar um pouquinho Na linha da clavícula Aqui Tá Um pouquinho Ao lado do ombro Tá E eu manter a minha canela lá Mais ou menos no bíceps É importante também Lembrar que o meu cotovelo Ele fica fechado Juntinho com a minha perna aqui Pra criar uma alavanca E evitar que ela consiga Botar muito peso Aqui em cima da minha perna Então eu uso o cotovelo aberto Quando eu faço esse tipo de goada Normalmente os meus correntes Exatamente Eles ficam tentando ganhar o peso Aqui Fica tentando abraçar a cabeça E o tempo fica mantendo eles distantes Tá Quando ele coloca essa pressão Eu vou utilizar o momento Eu vou botar o meu pé no chão Vou fugir um pouquinho do meu quadril E vou entrar o gancho lá Tá vendo Repara que eu entro o gancho Eu não tô tirando totalmente o espaço Nem nada Eu simplesmente vou enganchar Porque uma vez que eu enganchei Eu vou começar a ganhar Acima do cotovelo dela aqui Tá bom? Eu ganho a pegada lá Acima do cotovelo Eu vou fazer a pegada Acima do cotovelo Acima do cotovelo dela lá Eu não gosto de entrar com a mão por baixo do braço Justamente por causa do que o Pintinho falou Ele mata o meu braço lá e fica difícil Então eu vou por cima do ombro lá Na faixa Quando eu faço essa pegada E eu fecho o meu cotovelo aqui Ela já tá esperando Ela já tá esperando Que eu passe para o gancho Todo mundo espera Ao contrário do que a gente aprende na escola Sempre que pra defender a arrastada de gancho Eu tenho que esticar Esticar a pera Esticar para criar a base Aqueles que são mais Tem uma jornada maior no jiu-jitsu Eles vão antecipar o movimento Exatamente afastando Tirando aquela perna Entendeu? E consequentemente fazendo a passagem Que o Pintinho falou Nesse momento Eu vou fazer o que? Eu vou agora Fugir o meu padril Eu vou posicionar o meu padril Do outro lado Lá E vou atacar esse braço Essa perna tá livre Eu mantenho a pegada Lá acima do cotovelo E agora eu vou fazer a troca Quando eu solto a mão A mão da faixa Eu vou vir por cima do ombro dela Colocando meu antebraço Bem no rostinho aqui Pra evitar que ela coloque o peso E eu vou conectar Embaixo da minha canela Quando eu entro com a mão por baixo Automaticamente eu solto o tríceps E dozeiro no meu joelho Por que eu faço isso? Pra ela desarmar o meu ataque Ela teria que colocar o cotovelo no chão Que é o que o pintinho faz Gosta de fazer Vai fazendo um scroll lá E agora eu realmente não tenho mais flexibilidade Então por isso Eu vou criar essa alavanca Cotovelo no chão Aí não bota o peso aí Aqui E agora é a questão do torcionamento Que eu falo A gente vai ter uma briga Eu vou saindo o meu cabelo pra fora Até que eu consiga passar a perna Normalmente quando eu chego aqui Quando eu chego aqui Essa minha perna de baixo Ela fica presa Porque ela não quer que eu tire a perna E faça o movimento Normalmente a minha perna Ela vai ficar presa Quando a minha perna fica presa Eu tenho alguns ataques de finalização Que vai ou eu vou fazer ela bater Ou ela vai abrir o jogo Por baixo do braço dela Bota a mão nas costas E vou caminhando lá Levando pra finalização Tô de novo Vou fazer um movimento um pouquinho mais rápido agora Pra ficar mais fácil da gente entender Aqui Eu tô fazendo a minha guarda Meia guarda aberta Eu sinto que o peso dela tá bem Pra cima de mim Normalmente eu mantenho a mão no pulso Eu vou fazer isso Eu entro com a mão Mas rapidamente ela já quer ganhar a esgrima Não entra Tranquilo Fiz a minha pegada Vou raspar Ó É alta que eu entro Tá vendo? Ela tirou É a parte do posicionamento Agora Quando ela tenta colocar O cotovelo no chão O cotovelo no chão A minha mão fica aqui E a gente vai fazer essa briga Eu vou ficar trabalhando aqui Um importante detalhe aqui É que vocês podem ver Não sei se vocês conseguem ver Aqui Eu vou começar a ficar A pegada do braço Tá Ao contrário do que A maioria gosta de fazer Eu até falo bastante Um baby No treino a gente fala bastante A gente divide essa Bastante essa técnica Ao invés de eu fazer a minha pegada Desse jeito Com a palma da mão pra cima Eu perco um pouco da força De manter o rosto dela Virado pra aquele lado A palma da mão Vai tá pra baixo E eu vou entrar aqui Então quando ela coloca o peso lá O meu cotovelo Faz um tripé aqui E o outro cotovelo Abre pra passar a perna Assim que eu passei a perna O meu gancho ainda tá preso lá O gancho ainda tá fechadinho Eu vou sentar E vou entrar por baixo Aqui ó Bota a mão nas costas E vou caminhando, caminhando Até Ela bater Essa aqui ó Essa aqui eu tô planejando de Essa eu tô planejando de De pegar o catar Essa aqui eu tô pegando o catar Vai, vai, vai Vai planejando aí Porque até agora Tá igual o asfalto Então lá Com a fita Comprei Força queda Então Quem tiver um companheiro ali E quiser praticar A gente tenta fazer Exatamente Na movimentação Fugir Entrei o gancho Preparei Ela desarmou Tudo que eu queria A perna sai O cotovelo já tá dominado Agora ela quer fazer Passagem do pintinho Botar a pressão lá Bota a pressão No chão Ó Entrei Tá Aqui é questão de tempo Eu vou manter a posição Eu vou Eu posso colocar Minha mão no chão Fugir um pouco no quadril Trago a perna Vou sentando Vou entrar Por baixo E vou pegar o catar lá O Leopoldo Oi Ô Rony Ô Rony Deixa eu te falar Essa posição aí Você tinha me passado Uma vez Que eu posso fazer Uma alavanca No joelho Pra poder travar Porque a pessoa Vai ficar se debatendo Ali E você pode Calçar com a mão Sei que me passou isso É um detalhe Que você pode passar Também aí Ah Não passei Não, não Aqui ó galera Travar o joelho Ó O detalhe principal Na verdade Da posição Esse que o Rony Tá falando Quando eu chego Nesse movimento Aqui ó Ó Eu tirei Posicionei meu quadril Trouxe a minha perna Quando eu chego Nessa situação Que é onde vai começar A nossa briga O que eu falei Não preciso Flexibilidade E sim O posicionamento Correto Aqui ó Pra eu evitar Que ela coloque o cotodão No chão Que se ela colocar o cotodão No chão Ela consegue virar O meu quadril Pro outro lado Então Pra eu evitar Que ela coloque o cotodão No chão Eu crio esse Bem simples aqui ó Eu crio esse Essa alavanca Eu faço um Framezinho Um tripé Na verdade E eu vou me manter Aqui Às vezes Às vezes Com um minuto Eu posso ficar aqui Durante um minuto Até Entendeu Eu vou manter O cotodão Lá fechado A mão no chão Quando tiver a chance Eu apoio a mão no chão Saio um pouquinho E mantenho Venho trazendo a perna Ó E aí eu saio O meu quadril Quanto mais o meu quadril Saio pra fora Mais pressão Eu vou ter Vamos lá A finalização Daqui Eu vou sentar E vou entrar lá Por baixo Tá vendo Bem simples A mão aleta por baixo E vai nas costas Muitas vezes Nesse caminho aqui Eu dou uma pressãozinha Na mão de vaca Tá Então eu dou a pressão Na mão de vaca Às vezes Pega a mão de vaca Às vezes entra E aí eu vou nas costas E vou finalizando A única maneira Né De evitar a finalização Ali Vai ser É bem difícil Vai ser Cedendo A raspada Girando Né Pra evitar Que eu Mantenha o movimento Ali Então Obrigado aí Rony O que acontece Como eu falei Logicamente a posição Ela não é uma posição Básica Tá Porém Não é também Uma posição Muito difícil Eu acho que o detalhe Que eu levantei Que eu contoei aqui Sobre A minha O meu posicionamento Ele é muito mais importante Do que a minha flexibilidade Entendeu E no jiu-jitsu É muito isso É posicionamento Vocês sabem disso Né É muito mais posicionamento O meu Se eu me posicionar corretamente Né Eu vou Aumentar A minha força Eu vou aumentar O meu peso Quando necessário Eu vou Movimentar Mais rápido Eu vou diminuir O meu peso Vou ficar mais leve Eu aumento A minha flexibilidade Vamos dizer Dessa maneira Então Era uma posição Que eu queria dividir Com a galera Aí Porque é uma posição Que eu faço bastante Né E Eu gostaria que a galera Tentasse Que a galera Entrasse Nesse movimento Né Do treino Né Sem achar Que Ah Eu tô um pouco Acima do peso Ou eu Não sou flexível Então a homoplata Não é pra mim Eu não consigo Entrar Com a homoplata Tá Esse que é o intuito Né Fica difícil Eu dar uma aula Aqui Assim Com tanta Tanta gente Casca-grossa Tantos professores Aí Né É difícil De eu estar passando Alguma coisa Que vá Assim Ser Tão diferente E Eu queria Agregar Dessa maneira Aí Tá bom Então eu vou pedir Pra galera Praticar Quem tiver um interesse Aí Pratica Entra lá Acima do cotovelo A outra mão Ela tá por cima Da faixa É Por cima do ombro Na faixa E não por baixo Ela vai por cima Mesmo Porque eu vou usar Ela logo Né Eu saio Eu engano Meu corpo Que eu vou sair De gancho Mesmo Né E assim Que ela Tentar Evitar Assim Que ela Tentar Evitar O movimento Tirando O peso É a hora Que eu movimento O quadril Pro outro lado Né Eu faço Aqui E entra Pegado Tá bom Vamos praticar Tá bom Tá bom Vou aproveitar o segundo dedo, vou botar o pé no chão, vou fugir o cabelo e botar o braço. Dentro de forma. Não só do curso, dentro do ganchinho. Bom, eu tenho o ganchinho agora, essa vai por cima, e essa aqui é cima do gancho. Aí, quando tu faz essa pegada, tu vai para a minha ração de gancho, o que que eu vou fazer? Isso aqui, eu vou sair, não vou defender lá, antecipar o mundo. Nessa hora, com a perna direita livre, tu vai fugir do quadril, do lado da perna, e vai vir com essa outra mão, e vai colocar aqui, dentro do meu rosto e toca nela. E agora a gente vai ficar aqui. Esse momento aqui é uma luta, o que que vai acontecer? A briga é, eu quero botar o cotovelo no chão lá. A tua mão direita vai ficar na perna e não no braço mais. Não precisa mais de um cotovelo, na tua perna. Lembra daquele detalhezinho que o Rony perguntou? Bota a tua mão direita aqui e o cotovelo no chão lá. Aqui, agora eu não consigo botar o mesmo lado. Entendeu? Vai abrir, fazendo o Rony entrar lá, e vem trazendo a perna no frente do rosto. Isso. Enquanto essa perna estiver presa, vai entrar com a mão por baixo, com o antebraço, e vai encostar lá nas costas. Sentando. Mão nas costas. A tua mão, lá do lado nas costas. Mas esse aqui, só assim? Só assim. Fechadinho. Bota a mão nas costas e vai caminhar. Entendeu? Vai dar o primeiro bote. Vai entrar por baixo pra botar lá. Quando está fechado, o braço dele já está preso. Então, tu não precisa dominar. Inclusive, a testa do dominar, dá muito espaço. Então, entra e domina a mão. Na foto. Volta ao lado. Fazendo com a minha guardinha, né? Minha guarda aberta. Aqui. Como foi. Vamos ver longe. Tem uma chance de dominar um pés. Achou que era o momento. Vai apurar o pé no chão. Vai entrar o bancho. Aproxima. E agora? É assim. Isso. Ó. Aproveita. Quando eu saio, tu quer virar o teu quadrinho lá pro lado direito. Chutando a perna. Não precisa dessa mão. A tua perna de fora, ela salva. Tu quer tirar? Isso. Corta o bancho pra lá. Aí ela troca. Cadê a mão? Ó. Isso. Aí eu lá. O que você tem que fazer pra evitar que eu vou chutar no chão? Isso aí. Ó. Agora vai posicionando. Não. O outro lado. O quadrinho tem que ser com o outro lado. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Aqui. Tirou a perna. Vai sentar. Vai entrar com a mão por baixo. Vai dominar. Vai dominar o lado. Vai dominar o lado. Vai dominar o lado. João. Ele ia trocar tudo. E eu fui por cima. Aí ele quer levantar. É a hora de tirar a perna. E vem com a outra. Rapidinho. Pra não deixar ele ir lá. Cô. Cadê a mão? Demorando demais pra fazer essa troca. Vai levantar. Vai entrar por baixo. Eu entrei lá, pum, ó, eu vim aqui, eu vou pra levar mesmo, ó, quanto mais eu tentar levar, mais tu vai querer ficar, a perna vai sair, agora olha o que eu vou fazer, é rápido, ó, essa loja não fica maior, Leopoldo, Leopoldo, te pedi um favor, Leopoldo, a maioria das vezes que você mostrou, a câmera tava do lado do seu gancho dentro, por favor, você pode mostrar o outro lado onde você domina no cotovelo dela, não o lado que você abraça a faixa, tenta ficar num ângulo que a gente veja o outro lado, que você segura o cotovelo dela. Assim? Vamos olhar. É, é, se a câmera ficar aí, sim, se a câmera ficar aí, sim, porque se mudar, aparece as suas costas, que é o que apareceu mais, entendeu? Tenta ver se agora vai, tenta ver. Não vou mudar mais não, vou ficar aí direto. Vai, boa, boa, vai nessa aí. Eu tava falando pra Mariana aqui, que ela tá demorando um pouco pra soltar o braço, pra cima do cotovelo e fazer a troca lá pra perna. O que acontece? Eu entrei o gancho, né? Ó, entrei o gancho lá por cima, tô dominando. Eu tenho que ir pra raspar. Eu vou como se eu fosse raspar. Ela vai antecipar e vai tirar a perna lá. Ela vai antecipar e tinge lá. ó, ele começa a tirar a perna e quebrar o quadril e fundeu. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Quando ela, bota o gancho no chão. O momento é na hora que ela tira a perna, é a hora que eu, ó, escorrendo a perna. Agora eu faço a troca. A troca é essa. Tá vendo? Eu tenho que fazer essa troca muito rata. Tá? E eu fico aqui. Ela tenta botar o peso, eu vou lá pro cotovelo. Ela tenta botar a perna no chão, eu faço esse, esse, essa lavanda aqui. Agora, agora o que eu quero? Eu quero apoiar a mão no chão, sair um pouquinho. Vou trazendo a perna e vou sair, vou sair, vou sair, sair do quadril. Pronto. O que eu queria. ver? Agora eu sento lá. Aí. Ó. Quando eu chegar aqui, ela tá fechadinha, né? Ao invés de eu vir com a mão aqui e dar espaço, eu mantenho fechado, eu só vou entrar pro baixo. Aqui, ó. e apoio lá nas costas. Agora eu vou andando, 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 andando pra pegar. Mais uma vez desse ângulo aí, sensei, por favor. Faz mais uma vez desse ângulo aí, por favor. Ó, já aqui, né? Tô lá. Mantive longe. Fiz o meu apoio. Ela tá me dando o peso dela lá, ó. Opa, gostei. Agora eu vou, ó, rapidinho, sair. Entrei o mancho aqui, fiz a minha pegada. Vou pra raspar, ela antecipou, a perna já sai e ó, troca tudo. Tô mirando lá. Isso. Vou passar a perna, vou sentar, vou pegar lá pro baixo. Da posição, depois que eu tiver o monoclata conectado ali, né? Eu tenho muitas opções de finalização. A gente tem muitas opções, tabulamento e tudo mais. Mas o mais importante que eu queria passar, é como o Pintinho falou, né? É o set, é o, como é que a gente pode falar set up, né? É como eu armo a posição. Da onde eu armo e quais são os principais movimentos que vão me possibilitar pra gente chegar na posição. Uma vez que eu chegar lá, eu vou começar, as variações, elas vão surgir, elas vão aparecer e a gente pode, mais pra frente, estudar também todas as variações. Quando eu... Tem uma época que eu morei na Inglaterra, eu fiz uma aula que era uma aula especial pra um grupo mais reduzido, que era como se fosse aula particular que eu dava pros alunos, só que pra um grupinho maior de até dez alunos. E eu sempre focava o treinamento nessas aulas, né? Eu focava sempre nesses momentos de conexão, aonde você conecta a posição e você evita que o seu adversário defenda. Então, a gente aprendia os detalhes e a gente treinava muito assim. Então, entrou lá o braço, o dobelo tá na cara, a mão tá, agora começa a briga. Ele vai tentar tirar o braço e eu vou fechar o espaço e vou trabalhar. E a gente tinha um progresso muito grande e começava a ver nos meus alunos os movimentos que eu normalmente gostava de fazer, gosto de fazer. Então, eu acho que nós, como professores, a gente tem que buscar, passar pros nossos alunos esses detalhezinhos que vão dar pra eles a oportunidade de expressar o jiu-jitsu dele parecido com o jiu-jitsu de vocês. Entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada da gente quebrar os detalhes ali, que aparece nos detalhes. Tá bom, rapaziada? Eu também não vou ficar falando muito, né? Gostaria de nós, de todo mundo, quem não gosta, né? Nós, a gente adora estar passando as posições. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro mostrando técnicas e mais técnicas, né? Eu vou trabalhar bastante no meu jiu-jitsu, no meu condicionamento, na disciplina aqui nesse momento, pra quando a gente volte eu consiga colocar uma plata lá no cacá, né? Consiga defender essa passagem do pintinho aí. Talvez, quem sabe, entrar numa plata dessa, né? Entrar lá numa plata no Baby, entendeu, na rapaziada aí. Valeu, galera! Eu espero que eu possa ter agregado aí. Queria aproveitar também a palavra, né, pra dizer, pra todos manter, pra falar pra vocês, é passar pra vocês a analogia. Tem psicólogo, o nome dele é Jordan Peterson. Eu acho que ele é australiano, não sei. Enfim, ele fez uma analogia, cara, de sucesso que eu achei, assim, muito, muito interessante. E eu queria passar, eu tenho um filho grande no Brasil. Eu venho falando direto pro meu filho, eu acho que faz muito sentido, que é o seguinte. Aquela história de que, ah, você quer mudar o mundo, você precisa começar arrumando sua cama, mudando como você mesmo. Então, ele explica que você precisa, ao invés de ter essa atitude reativa, onde a gente acaba reclamando da nossa vida, do nosso trabalho, de algumas empresas, da empresa que a gente trabalha, então a gente precisa olhar pra dentro da gente e enxergar nós mesmos como uma empresa. Eu sou uma empresa de dois funcionários, né? Os dois funcionários é um gerente e um funcionário, tá? Então, o gerente é quem vai traçar a meta, é quem vai escrever lá o schedule, é quem vai focar no objetivo e quem vai dar a regra. Então, vai dizer, eu vou acordar até a hora, eu vou aprender dessa maneira, eu vou fazer o meu treinamento. E o funcionário, ele precisa cumprir a parte dele, chegando no horário, fazendo, sendo competente dentro daquilo que cabe a ele, entendeu? Então, eu posso analisar muito facilmente e evitar de ficar me concentrando em coisas que eu não tenho controle e eu vou procurar. Agora mesmo você pode olhar pra dentro de você e perceber. Eu estou sendo um bom gerente? Eu estou sendo um bom funcionário? Porque, às vezes, nós somos grandes gerentes com altas ideias, a gente traça os nossos planos, a gente diz o que a gente vai fazer, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas o nosso lado de funcionário começa a falhar, tá? Não segue, não faz, não acorda na hora que eu me predispôs, eu não como o que eu deveria comer, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar nesses dois lados. Sejam ótimos gerentes, sejam ótimos managers e sejam ótimos funcionários também, tá? para o policial policial e manter a disciplina aí, rapaziada. Tá bom? Muito obrigado! Boa, Silvio! Boa! Boa! Boa, Leopoldo! Só uma dica, hein, cara! Ótimo! Boa! É isso aí, galera! Ó, chegou a gente aí, ó! Muito obrigado, rapaziada! Cadê o Kaká? Essa última parte aí foi a cara do Mário, hein! É, Léo! Eu tô aqui, tô aqui! A cerveja já é muito alta, deixa eu baixar a cerveja do meu filho aqui, peraí! Tô aqui, Leopoldo! Tô aqui! Até botar o timono! Cadê você, Kaká? Pode não! Aqui, ó! Muito bom! Aqui, ó! Foi muito bom! Talvez! Deixa eu pegar uma cadeirinha... Aí, aí! Tem medo de ir aí, hein, Kaká! Cuida aí nessa cartazinha, hein! Como é que é? Ih, meu irmão! Não! Esse aqui tá bravo! Tá ruim! Bora, Malu! Olha, o pô do bicho deixa essa duplata aí... Eu já tava vendo uma maneira de defender... Deixa essa duplata aí, ver se presta... E aí, Pintinho? Será que entra esse ataque aí ou não? Eu tenho que andar... Se eu andar pro lado direito, não! Se eu matar tua perna esquerda... Se eu matar tua perna esquerda e pular pro lado direito, de repente eu te dou uma atrapalhada, mas... Na teoria, é fácil, né, Leopoldo? Não, eu já tomei muito desse homoplata também, cara! Se for só na viada! É! O... Pessoal, a gente vai... A gente tá conversando, provavelmente essa semana vai acontecer um dia da gente fazer uma aula mais... Mais... É... Densa... Onde a gente vai ficar realmente... A ideia da aula vai ser discutir posição. Mas aí, assim, essa aula vai ter que estar todo mundo com o simono. É... Não precisa estar com o parceiro, mas no mínimo com uma jaqueta ali pra gente conversar. É... Mas aí vai ser num outro horário. Não vai ser só esse horário, esse formato. É... Enquanto a gente continuar, todo mundo da Palmas é bem-vindo. É... A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir botar o simono. Nem todo mundo vai estar disponível. Mas... É... Vamos manter esse formato. A gente vai ter uma outra aula mais tarde. Que vai ser com o formato mais denso. Vai ter uma outra aula mais tarde também. Um dia desse. Essa semana ainda, pra criança. A gente tá vendo com o Kim também, dele dar um outro dia. Uma aula tarde, defesa pessoal. Onde... As pessoas que têm filho pequeno podem conseguir participar mais. Mas é... O professor... Ô Regis... Cadê um morango pra fazer a troca lá da pegada? Por isso que ele tá passando também. É... O Jean passou lá dentro. Você falou. Pulou pro outro lado. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir pra fazer a troca. Foi por isso que ele pulou. E ele já sabia o que ia acontecer também. É que o Pintinho falou e eu já matei aquela perna ali. Eu tô, eu tô... É importante fazer a troca. Pedrão, esse boneco... Você podia botar o nome desse boneco aí, Renatinho, não? Quando tirar a pele... Se tomar três pontos do boneco, aí eu vou desligar a câmera. O Regis, ele só vai que ele não dá mais de mim. Ele consegue pesar a cabeça pro lado da perna, não é muito rápido. Se ele não tem o peso da cabeça pra cá, ele até pode cair aqui do lado, mas ele não vai ter chegado. Então, por isso, quando a perna sair, eu faço a troca muito rápido. E é importante que a palma da mão fique pra cima. Eu tenho mais força pra manter a cabeça bem afastada. Eu fazia dessa maneira aqui e eu não tenho a mesma pressão pra empurrar ele. Entendeu? Então, eu faço desse jeito aqui. pra manter a alavanca forte. Eu adorei esse detalhe de botar a mão assim, porque eu chego nessa posição bastante, o que eu fico fazendo na posição desse jogo, eu gosto bastante. O que eu faço e eu falo pros meus alunos é esse pé que passou aqui por cima, esse pé que tá aqui, eu fico fugindo com o quadril do outro lado pra botar o pé no chão. Entendeu, Leopoldo? Eu quando... Se esse pé começa a subir ali, se eu começo a entrar na homoplata, eu fujo bem o quadril da perna que tá dando a homoplata pra pisar no chão. Eu não me preocupo. Na verdade, eu não me preocupo, não. Eu quero que aquele gancho fique lá. Porque se aquele gancho ficar lá, a pessoa vai bater. Se o gancho da perna de baixo ficar lá com o gancho e o meu pé conseguir passar na frente do rosto, a pessoa vai bater. Exatamente. Se o gancho ficar... Se o gancho ficar... É melhor que o gancho fique. Inclusive, até... Vou aproveitar aqui rapidinho. Muitas vezes, é um ataco desse jeito aqui também. Olha, Regis. Eu entro lá, de gancho, e eu faço isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, o pintinho vem e ele vai botar o peso dele pra cima de mim aqui, ó. Tá vendo? Que nem ele falou. Eu dou um chute lá. E tira essa perna. Tá vendo? Depois que essa perna saiu, eu vou entrar. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a porta. Então, na verdade, é um... É um set-up um pouco mais fácil, né? A terra, na verdade. Mas, é exatamente... Tem gancho, tem pés, eu faço isso aqui, ó. Eu dou um chute pra essa perna sair. Quando a perna sai, eu faço a porta. Aí, conectou. Gancho pra vida, coloca o... Tô tentando pra cima lá. Aí, o que eu faço ali? Se eu chegar ali, eu faço isso. Eu vou tentando botar o pé de uma placa no chão. Se o pé chegar... Ok, às vezes, eu não preciso chegar no chão, mas, quanto mais ele abaixar, mais o pé do ombro da pessoa. Eu acho que é... É essa que é a minha ideia ali, quando eu faço isso no homoplata, a minha ideia é essa ali. Se eu conseguir passar, eu vou virando o pé aqui até ele ir pro chão. Peraí, deixa eu mudar a câmera. Se eu conseguir passar a perna aqui no homoplata, eu vou fugindo com a vinho pra pisar esse pé no chão. Se esse pé pisar no chão aqui, a pessoa tá morta. Porque tem muito peso aqui no ombro. Faz aí, Gé, Gé. Faz aí no... Faz aí no réis, você tem que pisar aí no chão aí. Aí no réis, faz no Gé, tanto faz. Aí, sabe o que eu tento fazer, Pedro? Daí? É. Depois que eu passo a perna ali na frente, eu tento virar de peito o tatame. Que aí eu perdi... Isso, isso. É mais ou menos isso. A perna não movimenta mais. Agora pisa no chão, Gé. Pisa no chão. Isso. A perna direita, a perna esquerda... Não, a perna esquerda, chuta. Mete o gancho e chuta. Mete o gancho lá no... Não, não, não. Mete o gancho e estica. Só mete... Agora estica. Pronto. Aí que eu quero chegar. Se eu chegar, o bicho tá mortinho. Não roda mais, não faz mais nada. É aí que você chega também, Leopoldo? Obrigado, o Jean. É aí que você vai também, Léo? O Jean, eu acho que... O Aliano ali, eu acho que é muito... Pra entrar nessa posição, é melhor entrar por cima do braço. Ao invés de tentar ganhar esgrima. Às vezes eu forço a entrada da esgrima, porque já é automático, né? Quando eu entro a esgrima, o cara esgrima na hora. Então eu não entro a esgrima lá dentro, eu só faço a dica e eu pá! Esgrima ou domina na faixa. Pelo mesmo lado mesmo, lá, Jean. E vai como se você quisesse raspar de gancho. Domina acima do cotovelo dele. Faz a pegada acima do cotovelo. Agora, ó, como se tu quisesse raspar de gancho, tu vai converter o lado do lado tirando a perna pra cima. A perna saiu, faz a troca. Olha, é interessante essa coisa de ir lá na faixa também com a mão, hein, Léo? É diferente do que eu faço do que você falou ali, mas é interessante essa coisa de ir com a mão lá na faixa também, ele vai trazer o cara, né, que ele tá fazendo ali, o Jean. É, segurar na faixa aqui, né? É, antes, ele segura na faixa e depois faz a troca pra essa pegada, essa pegada do, como é que é o nome? Não sei como é que chama essa porcaria. Que a guarda é Robbergard. É uma Robbergard com a mão virada, né? Bacana, bacana, caramba. Agora eu vou conectar, ó, é o detalhezinho aquele lá que eu gostei, o pezinho, aquele, armadilha. Hã? Bota na porta, pegadinha na mão e o pezinho aqui, ó, só de armadilha. Essa aqui, aquela aqui, ó, tem, porra. É. Faz isso aqui, ó. Pedrinho joga aí, aí ele joga a isca, né? É. Aí ele pega essa pele e joga nem que por cima, assim, assim, e com essa pele aqui, e com essa pele a gente joga 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 na casa. Vou botar assim E aí, vamos fazer uma aula um dia para a gente conversar sobre isso, que é exatamente isso. É que tem outra opção também, mas é, vamos fazer um dia, vamos sentar um dia à tarde assim e ficar com o parceiro. Tem que ficar todo mundo com o parceiro, todo mundo de kimono, ou no mínimo com o boneco. E aí, a gente, vamos estudar esse jogo, que eu gostei demais, que é o jogo que eu estou sem parceiro. Hoje, o único dia sem parceiro, o que eu mais precisava. Vamos fazer isso, Leopoldo, um dia, uma semana aí? Bora! Beleza. Vou falar com o Flavinho, vou falar com o pessoal, vou marcar mais um dia aí para a gente fazer um estudo, mas aí é para o pessoal entrar todo de kimono mesmo. Pô, pessoal, mais uma vez, eu vou agradecer quem está participando, quem está assistindo. Eu acho que o... Eu estava até sem kimono ali, mas eu fico doente. Eu fico doente, que eu quero botar o kimono. E eu boto o kimono, eu começo a me sentir melhor. Na verdade, é esse que é o nosso objetivo, é que a gente, o máximo de pessoas, fique sentindo, fique com essa sensação de estar em casa, mas estar lembrando, né? Por que a gente começou no jiu-jitsu, por que a gente treina jiu-jitsu, por que a gente trabalha aqui. E é essa coisa de gostar de jiu-jitsu, ser apaixonado por jiu-jitsu. Pessoal, amanhã, deixa eu ver, alguém sabe, amanhã o Vinicinho e o Bruno, não é isso, Pedro? Estou abrindo aqui. Não era o Cacai. É isso aí, Vinícius Cruz e Bruno César. Então, galera, amanhã a aula imperdível de novo. Depois, terça-feira, vamos explodir o Zoom com o professor Bito aí, hein? Não pode faltar ninguém, tem que ter 600, 500 pessoas na terça-feira. E aí, quarta-feira, o Cacai e o Cláudio, disputa online. E quinta-feira, Poliana e o seu trabalho com você. Roda, Roda. Poliana e Roda. Beleza, galera. Muito bom, hein, rapaziada? Muito bom, hein? Meu povo, Pitinho, parabéns. Muito boa aula. Muito boa aula, Pitinho. Valeu, rapaziada. Obrigado, West. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, galera. Valeu, meu povo, valeu, Pitinho. Obrigado, gente. Obrigado, Betinho. Falou, galera, ao lão, hein? Parabéns. Ao lão mesmo, ao lão. Boa, Pitinho, boa. Obrigado pelos detalhes aí. Obrigado, gente. Estamos felizes. Obrigado, valeu, meu povo. Top demais, top demais. Valeu. Valeu, obrigado, meu povo. Obrigada, Lucinha. Acidente de aula, Serafim. Aí, Pitinho. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo, Serafim. Bom dia, meus ouvidos aí no projeto. Maneiro. Boa, boa. Boa, boa. Seus índios até a morte. Os índios saudáveis, hein? Os índios saudáveis, mano. Leopoldo. Os índios saudáveis. Leopoldo. A ideia é mostrar um movimento isolado. Não é o que você faz, não. Porque há muita gente querendo saber o que você faz, mano. Eu fiz o sweep com berimbolo. Já me viu fazer isso quantas vezes? Você está muito sincero, velho. Eu gravei o teu aqui e vou ficar estudando. Não. Aí o Pedro Duarte vai falar de homoplata. Leopoldo vai falar de homoplata. Aí vai chegar outro e vai falar de homoplata. Os índios saudáveis vão me dar homoplata, mas podem falar que eu vou defender. É isso, né? Cada um tem seus segredos. Não é não, Betão? Cada um tem seus segredos. Jíndios é isso, né? Cada um tem seus segredos. É, pior que os caras ensinam, eles fazem diferença. É uma oportunidade de criar. Qualquer um pode criar, qualquer um pode aperfeiçoar, qualquer um pode mudar o jogo. Esse é o interessante da arte. É lógico, lógico. É isso aí. Boa, semestrão. Obrigado, um excelente dia aí pra todo mundo. Um ótimo dia. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa tarde aí. Deus abençoe. Valeu, gente. Boa tarde pra todo mundo aí, galera. Um abraço. E aí, fique com Deus. Até mais. Obrigado, você também, gente. Vou terminar assim, galera. Tchau. Nossa. Valeu, galera. Vou puxar a reunião aqui. Valeu.